A Minha Vida na Roça João Lourenço e José Viola Vamos aplaudir! Foi mastigando um beijo na descida da calçada Hipnotando na roça, pisando em terra molhada Sentindo o suor do rosto, molhando o cabo da enxada Lá eu ia vaquejada e qualquer outra festa, enfim Cantiga de Oscar Bente e do cantador Zé Crispim Sem saber que essa doença já tava pegando em mim Foi machucando o cabinho e pisando em chão ressequido Uma farofa bem feita e um feijão bem cozido E o cheiro de um cusco esquente dentro de um leite firme Lá eu comia o cozido sem precisar margarina Morava em cima do alto sem me lembrar de esquina Tomando banho do poço e sem pensar em piscina Raio de sol e neblina, capa em relvas e garova Um canto de rapadura, uma tigela com broa E um pedaço de preia com beijo de goma Tomei banho de lagoa, vivi da agricultura Uma bota, sete léguas, uma faca na cintura Bebendo água de pote com cocada e rapadura Dentro da agricultura e da planta recém-nascida Uma roça bem cercada, uma corda bem comprida Pegando bezerro brabo e laçando água parida Lá eu vivi minha vida só ouvindo passarinho Quando o pai matava um bode ninguém comia sozinho Aí mandava uma banda pra casa do seu vizinho Minha vida foi caminho pra roça do caba macho Melancia do aterro, a batata do riacho Milo soltando pendão e o arroz virando cacho Tomei banho de riacho, quando falo me concentro O fogão era de barro, o pilão o nosso centro E um pote em cima de um gancho pra não cair nada dentro Sentindo o cheiro de coentro pertinho do bebedouro O que tinha era um chicote, uma cabra e um touro Um chapéu feito de palha e a bota feita de cor Vamos aplaudir José Viola e João Lourenço Eu vou usar da responsabilidade de mudar o nem, trocar o nem pelo não Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Cinco minutos, vamos aplaudir João Lourenço e José Viola Ontem saí perguntando na internet que estava Do povo quem desejava escutar você cantando De Pilar a Frei Fernando, os patos e a Alexandria Do Marão pra Bahia, de João Pessoa Pilar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Na casa do seu repente não tem leite pra tigela Nem trava para a janela, nem porta para o batente Nem sabonete, nem pente, nem prato em cima da pilha Café quente, água fria e nem rei pra balançar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Você é discriminado, onde vai não é aceito Quem canta rindo seu jeito, devia ser empregado Quem sabe pra ser soldado, meu companheiro se via Trabalhar na serraria e pó pra negociar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Se o seu desejo é a roça, então regresse pra planta Porque é uva é coisa santa pra quem tem a pele grossa Pra viajar da palhoça ao terreno de plantar Abochão da melancia, mas hoje chegou seu dia Se o desejo é apanhar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Se você só tem o nome, deixe de tanta ilusão Com a viola na mão, sua família não come Você vai morrer de fome, volte pra onde vivia Que é onde tem padaria, já tem pão pra entregar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Do lugar que você vem, não é do lugar que eu venho Eu não rodo igual o engenho e você vive de desdém Sua cantiga não tem, vira uma dulce da barinha E a carta de alforria pra o negro se libertar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Ninguém quer ouvir você, vou logo lhe avisando Que é que você tá pensando que não merece um cachê Zé já gravou um CD porque pensou que vendia Mas sua mercadoria só fez um e vai boiar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Não vejo a sua cultura, mas jura que é cantador Não tem Pedro que é pintor, roça nem agricultura Porque vive sem doçura e sua dor não alivia Só canta com covardia e eu não vou lhe respeitar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Sua preocupação é pensar que canta bem E você não bate ninguém na hora da precisão Quando canto uma canção já é da minha autoria E essa sua boemia tá perto de se acabar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Onde está o seu talento que eu não vi até agora Seu verso ninguém decora porque vem sem sentimento Seu carro é sem documento e eu fechei a rotoria Seu pinote é de cutia e meu cachorro vai pegar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria E onde é que você vem dizendo que minha sombra Quem fica na sua sombra morre de fome também A sorte você só tem no coqueiro da Bahia Ou cantando putaria num galope à beira-mar Não tem quem queira escutar esta sua cantoria Vamos aplaudir a dupla João Lourenço e José Viola Tô subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura Cinco minutos José Viola e João Lourenço Tô subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura Cinco minutos para os cantadores E vamos aplaudir A velhice chegou pra me mudar Do que fui, estou muito diferente O meu pé tropeçando no batente Não tem força que venha o calcanhar Não tem dente pra ver o bacilar Não tem ginga que venha pra suntura Não tem riso que venha com doçura Estou longe demais da meninice Tô subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura Tô com medo de ficar sem ninguém E da maneira que a minha mãe ficou Ninguém vai a uma festa onde vou Porque velho prometo que não tem Numa noite de sexo eu fico bem Sendo dessa que ninguém me procura Minha vista já tá ficando escura Tô ouvindo o que o meu avô me disse Tô subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura Eu não posso fazer mais um desenho Da maneira que eu fiz antigamente Retardada está a minha mente Vou rodando do jeito de um engenho Tive força no braço Mas não tenho Minha pele foi pura Está impura Minha vista foi clara Está escura E o meu fogo não tem mais Quem a disse Vou subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura Tô vivendo de grande sofrimento Já não tenho direito de amar A mulher quando vai me procurar Cada dia aumenta o meu tormento O Viagra não é medicamento O que serve é pra uma criatura Quando tomo a perna fica duro O que é bom Deus não deixa O que subisse Tô subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura Transformou-se o viver em lero-lero E eu não posso viver dessa maneira Falta força que subam a ladeira Falta passo que dance o meu bolero O meu pé já não pisa onde quero O meu semblante com lágrimas se mistura A comida é sem sal e sem gordura Já não ganho o abraço de uma missa Vou subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura A doença que eu sinto já não sara Eu não sei o que é que vou fazer A ladeira já comecei a descer Não sou quente igual fogo de corvara Se esse óculos sair da minha cara João Lourenço não acho que procura Sem ter dente na minha ditadura Que caiu sem eu pedir que caísse Tô subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura E fantasma se encontra do meu lado E o fantasma que eu falo é o da morte Ferramenta que eu tenho Não dá mais corte Minha mão já não pega no machado Minha mão já não vai para o roçado Minha enxada não tem agricultura O meu queixo não quebra rapadura Tô dizendo o que pai sempre me disse Vou subindo a ladeira da velhice Vendo a hora descer pra sepultura Cadê os aplausos para a dupla? José Viola e João Lourenço Balanço e o remo José Viola e João Lourenço E as palmas do povo Segura o remo da canoa Meu amor Segura o remo pra canoa Não virá Segura o remo Que o remo comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Segura o remo Que o remo comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Eu vou voando nas estradas Dessa vida Que eu já fiz minha partida E eu só pretendo voltar Porque a volta faz partida O meu desejo Mas a vida que eu almejo Não consegui alcançar Segura o remo da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa não virá Segura o remo Que o remo comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Essa viola que toca na minha mão Tá perto do coração Ajudando ele pulsar Sou repentista Desde o tempo de menino E vou cumprir o meu destino Até quando Deus deixar Segura o remo da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa não virá Segura o remo Que o remo comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Minha viola tem o toque Muito lindo Tá descendo Tá subindo Aqui em todo lugar Eu sou bem feio A viola é muito bela Nunca me casei com ela Mas tô doido pra casar Segura o remo Da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa não virá Segura o remo Que o remo comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar É a viola que passou Em todo teste Que toca pelo nordeste Flora de Pilar Que tá presente Do litoral o sertão E quem roubou no petrolhão Eu duvido lhe comprar Segura o remo Da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa não virá Segura o remo Que o remo comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Minha viola Que ele está sempre afinada É o frenz E a inchada Para o meu mato limpar É a viola Que recebe o meu abraço E a minha corda de laço Quando eu quero laçar Segura o remo Da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa não virá Segura o remo Que o remo Comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar O repentista De tudo Ele faz um pouco Nesse embalo Do coco eu canto sem gaguejar E Zé Viola É bom Que canta ligeiro Na outra eu tago Um pandeiro Que é melhor de acompanhar Segura o remo Da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa não virá Segura o remo Que o remo Comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar É matemática Meu amigo João Lourenço Colega Que eu não dispenso Por isso eu sou do seu par Você cantando Um galope Eu assistindo A sua cantoria Brilha como raio De luar Segura o remo Da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa Não virá Segura o remo Que o remo Comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Eu gosto muito De cantar De improviso E me responsabilizo Tem alguém pra ajudar A cantoria Tem que ser boa E bacana E é como um caldo de cana Pra não dar tempo a zetar Segura o remo Da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa Não virá Segura o remo Que o remo Comanda a prova Quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Nosso repente Que ele está na nossa mente E é pra mim E é pra gente E pra povo desse lugar E é por isso Que o repente É famoso Repente Só é gostoso Quem sabe temperar Segura o remo Da canoa Meu amor Segura o remo Pra canoa Não virá Segura o remo Que o remo Comanda a prova E quem nunca andou em canoa Não sabe o que é remar Cadê os aplausos? José Viola e João Lourenço